Hora do telespectador, é bom rir, né gente? É bom demais. Rir faz bem. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra nós em Telflotone, Minas Gerais. Um abraço pros meus filhos no Eucalipto. Vocês são mil! Beijo pra você, Marceline. Um beijo pros seus filhos aí no Eucalipto, em Telflotone. Próxima! Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha esposa, Ailani. Estamos ligados no programa. Bora! Virou mania, Gabigol. Bruno Lopes. Um beijo pro Bruno e pra Ailani. O nome dela é difícil. Ailani. Um beijo pra você, Ailani. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou a Mônica do bairro Nossa Senhora das Graças. Vocês são os nossos xodós das tardes valadarenses. Hoje é aniversário dessa menina linda, bairro. Ela é linda mesmo. Sobrinha do meu coração. Venho através de vocês parabenizá-la. Daniela Abade. É a Mônica que manda os parabéns pra Daniela. Um beijo pra família toda, querida. Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é o Arildo. Moro no bairro Chácaras, Madalena e Patinga. Aqui em casa somos fãs do seu programa. Vocês são mil! Deus abençoe sempre. Olha o que segue pro final de semana aí. Olha! Alcata e picanha. Uai! Nós não estamos fazendo nada domingo, né, Jarão? Podemos chegar aí rapidinho. Aqui é 50 minutos e nós estamos lá. Boa tarde, Nico. Sou a Cida de Ponto dos Volantes. Você estava sumida, hein, Cida? Olha lá! Seu programa é nota mil. Assiste todos os dias. Gostaria que você mandasse um alô pras minhas filhas Paloma e Raira. Paloma e Raira. Um abração! Tamo junto! Próxima! Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô bem. Graças a Deus. Firme e forte. Deus abençoe todos vocês. Eu sou a Rosilene do Conjunto C. Você já sabe, né? Eu sei. Sou sua fã. Fã de toda a produção. Vocês são demais. Manda um alô pro meu lindo gerro, Tiago. E pra minha linda filha também, Raíssa. Deus abençoe você sempre. É, Tiago! Ela mandou foto sua, nós que terminou o concurso dos feios, hein? É isso é que é sogra, hein? Pelo amor de Deus! Um beijo pra Rosilene! E pra filha dela também. Oi, Nico. Boa tarde. Ontem foi o aniversário do meu filho, Eric. Manda um parabéns pra ele aí. Nós amamos seu jornal. Opa! E a gente ama a sua audiência, Zelita. Um beijo pra ele aí. O Eric. O garotinho Eric. Próxima. Ué! O Spider-Man! Boa tarde, Nico. O seu programa é mil! Meu nome é Aguinaldo. Manda um abraço pro meu Homem-Aranha. E pra minha esposa. Fica com Deus. Como é que é o nome do Homem-Aranha dele, hein? Homenagem ao Guilherme Arana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.